E a gente já começou o dia com a operação da PF, que prendeu três pessoas suspeitas de liderar e financiar atos terroristas após o resultado das eleições do ano passado, inclusive no último dia 8, contra a sede dos três poderes. A operação Ulisses ocorreu no Rio de Janeiro e os alvos não tiveram os nomes divulgados. A apuração teve início para identificar lideranças responsáveis por bloquear rodovias em campos dos Goitacazes, organizar manifestações em frente a quartéis do Exército na cidade e planejar e financiar atos que levaram aos atentados contra as instituições democráticas em 8 de janeiro. Os alvos podem responder pelos crimes de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e incitação das Forças Armadas contra os poderes institucionais.